Um Deus que é solto Um Deus que é pobre, um Deus que é cura Um Deus que é bife, este é meu Deus Um Deus que é salva, um Deus que é pobre Um Deus que é cura, um Deus que é bife, este é meu Deus Deus Todo-Poderoso, eu te adai O Deus que é prometido, eu te adagirei Ele é a nossa bandeira, eu faleci O Deus onisciente, eu te adagirei Deus Todo-Poderoso, eu te adagirei O Deus que é louco, eu te adagirei Ele é a nossa bandeira, eu te adagirei O Deus onisciente, eu te adagirei Um Deus que é solto Um Deus que é pobre, um Deus que é cura Um Deus que é bife, este é meu Deus Um Deus que é bife, este é meu Deus Cura de enfermidade, eu te adagirei Ele é a paz dos crentes, eu te adagirei Eu te adagirei Ele é a paz dos crentes, eu te adagirei Ele é a paz dos crentes, eu te adagirei Ele é a paz dos crentes, eu te adagirei Ele é o meu Deus, este é meu Deus Este é este seu fogo, eu vá chamar Ele é o Deus eterno, eu olá Senhor e nosso mestre, adonai Justiça da igreja, divino Este é este seu fogo, eu vá chamar Ele é o Deus eterno, eu olá Senhor e nosso mestre, adonai Justiça da igreja, divino Um Deus que é solto, um Deus que é pobre Um Deus que é cura Um Deus que é bife, este é meu Deus Um Deus que é solto, um Deus que é pobre Um Deus que é cura Um Deus que é bife, este é meu Deus Meu Deus, meu Deus